Vamos lá, entrevista com o meu campista Vinícius Kis. A primeira pergunta é do Reginaldo Decares, da rádio CMN. Vinícius, o São Paulo não vive um bom momento, tem estreia de treinador. Isso favorece até que ponto o Botafogo? Acredito que não favorece, porque toda estreia de treinador renova o ânimo da equipe. Alguns jogadores que estão com um pouco menos de espaço tendem a ganhar oportunidade, a buscar mais seu espaço. Jogadores que hoje vêm sendo titulares também querem fincar seu lugar na equipe. Então acredito que vai trazer dificuldade por esse fato novo e não vai trazer nenhuma facilidade para nós não. Pergunta agora é do Marcos Andres, da rádio K8. Vinícius, boa tarde. Às vésperas da estreia e após alguns treinos, com desfalques importantes de acertos, como você analisa as chances do Botafogo contra o São Paulo? As chances é, acredito, 50-50. Independente da estratégia que a gente venha planejar, que o Galo já está pensando, se a gente vai jogar com uma equipe um pouco mais agressiva, se a gente vai jogar de maneira equilibrada ou de maneira reativa, isso a gente está estudando ao longo da semana, a gente vai para lá com o intuito de buscar o melhor resultado possível, que é a vitória. Pergunta agora é do Jorge Vinícius, da Rádio Tati TV. Vinícius, de 0 a 10, qual o estágio atual do Botafogo para o primeiro jogo no Paulistão e por quê? Falar num número específico é complicado. A gente tem os quatro desfalques devido à janela internacional, que nos dificulta, são jogadores importantes que agregam bastante. A gente terá outros jogadores ganhando oportunidade, jogadores experientes, jogadores jovens. A gente vem num período curto de preparação e todo início de competição é difícil. Independente se a gente tivesse um tempo maior de preparação, a gente ganha a condição e cresce ao longo da competição. Pergunta agora é do João Cristóvão, do W Sports. O Bolt falou em sua entrevista que os jogadores mais experientes do elenco estão com vontade de ganhar. E isso é um diferencial em relação ao ano passado. Você sendo um desses jogadores, qual é a conversa com o restante do elenco para fazer uma temporada melhor em 2021? A conversa com todos é aproveitar a oportunidade de estar defendendo uma camisa tão tradicional como a do Botafogo. Jogadores experientes querendo passar a sua contribuição, querendo deixar o seu retorno técnico, jogadores jovens que podem deixar o seu retorno técnico e financeiro para o clube. Então, é que todos possam agarrar cunhas e dentes a essa grande oportunidade. A última pergunta agora é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Kis, o elenco do Botafogo ainda não está no nível físico considerado ideal, até por causa do pouco tempo de trabalho e ainda vai ter alguns desfalques importantes. Sabendo disso, a proposta seria jogar mais fechado e explorando contra-ataques? E o que você conhece do trabalho do Hernan Crespo como treinador? Olha, do trabalho do Hernan Crespo, pouco conheço, né? A gente sabe que ele vem de um título com defesa e justiça da Argentina, um título de sul-americana, numa Copa. Pelo pouco que a gente tem de conhecimento, ele é um treinador que tem uma preferência ali para jogar com uma linha de três atrás, né? Praticamente ali individualizando um pouco mais a questão da marcação. E esse é o pouco que a gente tem de formação por enquanto. Ao longo da semana a gente vai ter mais informação pela nossa análise de desempenho. Então aí a gente vai estar com um perfil mais claro do que ele pensa de futebol, né? E algo próximo ali do que ele vai tentar implementar no São Paulo. Música 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 Tchau, tchau.